Olá, sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Tu és meu filho. Acompanhe. Boa noite. Nós vamos hoje meditar uma frase do Evangelho de Domingo, do Evangelho de Mateus. Nós estamos caminhando no processo de nossa quaresma, e esse domingo nós ouvimos e meditamos o capítulo de Mateus, onde foi relatado a transfiguração. E Mateus, ele conta tudo com tanta grandeza, quando ele fala da cor das roupas de Jesus, quando ele fala da montanha, quando ele fala... Ele descreve tudo para que a gente possa poder, e eu fico imaginando o entusiasmo de descrever o outro lado, o rosto do amigo que ele não conhecia. Conhecia ele como humano e, de repente, Jesus se transfigura e revela a essência dele. Mas esse Evangelho, para nós, hoje, hoje, agora, ele tem que ter um convite. Jesus, quando estava lá, Deus Pai, fala uma frase, que é assim... Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quer dizer, ele é o único mestre da vida de vocês, ele é o único senhor, ele é o único profeta. Não escute mais ninguém, só escute ele. Resume esse, escuta ele. Mas e hoje, o que esse Evangelho fala para cada um, hoje? Esse Evangelho, hoje, é um convite para que eu possa, nesse período da quaresma, afinar o meu ouvido. Porque, da mesma forma, Deus, ele... Como Deus se manifestou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o povo de Israel fez a experiência de escutar Deus, Deus, os apóstolos, os discípulos fizeram a experiência e Jesus a experiência. E hoje, nós é que somos esses discípulos dele. Nós é que somos os apóstolos dos últimos tempos. Então, hoje, nós também é que temos que fazer a experiência de ouvir. Semana passada, eu falava para vocês, quando eu terminei, que existe uma palavra, uma palavra, muito mais do que mágica, mas uma palavra extremamente forte, que, independente do que você estiver passando, você pode falar essa palavra. Se não tiver força, você pode murmurar, e essa palavra transforma. Vocês lembram qual era a palavra? Pai, muito bem. Agora, essa, espero que vocês tenham usado essa palavra. Essa semana, nós temos que escutar, e eu fico pensando, será que eu estou com o ouvido, já treinado, e será que eu já sou capaz de reconhecer a voz do meu pai no meio de tantas vozes que chegam para mim o dia inteiro? Será que eu dou conta de perceber quando ele falou para cada um de nós e fala assim, Tu és o meu filho, tu és a minha filha, amada, amado. O dia que a gente for capaz de ouvir essa frase, dirigida diretamente dele para você, esta é a frase que vai te transfigurar. Essa frase é que vai te mostrar o limite entre ter uma vida medíocre e ter uma vida muito boa. compreendem, o dia que nós escutarmos de verdade, Tu és o meu filho, Tu és a minha filha, isso muda a nossa história, porque é deixar Deus entrar na sua rotina, mas minha rotina é miserável, eu lavo, passo, cozinho, é ela mesmo que ele entra, passa, lavo, cozinha com você. Eu corro o dia inteiro, é lá também que ele participa, mas ele abre seus olhos e te mostra uma outra dimensão de uma realidade que você está vendo todo dia, e te mostra que qualquer realidade é capaz de ser transfigurada. É lá que ele vai largar o nosso coração, vai nos dar uma sensibilidade de perceber aonde que ele está o dia inteiro. É perceber uma presença de um Deus que está vivo e que caminha conosco. É isso que é ser transfigurado hoje, é andar na presença de um Deus que é o meu Pai, que é o meu Senhor, que me criou e que me ama. Isso fará qualquer diferença na sua vida. Esse evangelho vai virar a sua vida de cabeça para baixo o dia que você entender que você é filho. Vocês imaginam, é como receber uma notícia, você está passando uma situação difícil, está à margem, está sentada, precisando de esmola, mendigando, aí você descobre que seu pai é o rei, é o dono de tudo, você fala, uai, só levantando. Como é que é mesmo? Meu pai é quem? É o dono de todas as coisas. Ele é o meu Pai. Eu não sou um acaso, eu sou criado por amor, ele me desejou e sonhou. Ele falou, Catarina, eu fiz vocês de uma forma tão perfeita, sem que vocês pedissem nada, porque eu criei vocês antes de vocês existirem, então vocês nem sabiam o que eu estava fazendo. E é perfeito, e é perfeito. Compreendo o tanto que isso muda o seu olhar, como é que isso dá um sentido na sua vida, como é que você vive com uma outra perspectiva, porque você sabe que você é filho, que a sua vida não é um acaso, que você não está aqui solto, que você tem uma pertença. Que tem alguém que está cuidando de você, mas você que às vezes ainda não despertou a consciência, porque a hora que você despertar essa consciência, falar, eu tenho um pai, isso muda tudo na sua vida. Eu tenho alguém que eu posso contar. A minha vida tem um propósito. A minha vida não é à toa. Isso traz para nós um consolo na alma. Quem é que não gostaria de ouvir uma voz que seja capaz de nos libertar? Que às vezes a gente está andando presa, amarrada em situações, que precisa de uma voz que fala, você é livre, você é meu filho? Quantos de nós não estão precisando de ouvir uma voz que nos consola, que nos fortalece, que nos dá coragem para continuar a caminhada? Que nos dá força para acreditar, e que por causa disto eu dou conta de vencer qualquer situação na minha vida? E é tão interessante o dia que você entende isso? Porque tudo passa a ser diferente a partir do momento que você sabe que você é filho. Filho de Deus, eu já falei isso milhões de vezes, eu continuo falando, não aceita migalha. Não vive de pouca coisa. Quando eu falo isso, eu falo das relações humanas, falo das relações de afeto. E falo de tudo mais, porque você tem um pai, e pode gritar por ele, pode falar com ele, pode sussurrar, mas pode silenciar para ouvir o seu pai. E é tão lindo, porque Jesus, dois momentos da vida dele, ele pegou a turma mais íntima dele, Pedro, Tiago e João. E ele levou no Monte Tabor, levou no Chetsemane. Eles viram Jesus ser transfigurado e revelar a essência dele, e eles viram Jesus angustiado, sofrendo, suando sangue. Isso é para a gente poder entender que na nossa vida, caminha junto. Tabor e Jetsêmane. Ao mesmo tempo, eu vivo a glória e vivo a dor. E isso é mais comum que você imagina, ao que você começar a perceber, e a hora que você começar a entender que você é filho. Você é filho. Isso faz muita diferença, porque mesmo que eu esteja no chão, mesmo que eu esteja vivendo um sofrimento intenso, eu continuo filho. E isso é o que faz a diferença na minha vida. Porque quando eu estou vivendo um sofrimento, eu posso fazer, experimentar, aquilo que Jesus fez com os discípulos lá no Tabor. Que eles caíram por terra de medo, e Jesus encostou nele, tocou. Nós precisamos ser tocados por Jesus. Permitir que ele nos toque, né? Levantou eles e disse, não tenhais medo. Coragem. Levantai-me. Sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo de seguir Jesus. Não tenha medo de falar que ele é a última palavra da sua vida, a primeira e a última. Que é com ele que você segue. E o que você faz somente é aquilo que ele manda, o que ele determina. Não tenha medo de seguir. Porque hoje, assim como os discípulos tiveram medo de seguir Jesus, porque o caminho de Jesus não é o caminho do comodismo, o que os discípulos falaram? Ô Senhor, vamos ficar aqui, a gente faz três tendas. A gente tem uma tendência a achar que às vezes a nossa vida espiritual já está ótima, então a gente acomoda e fica na poltroninha. Ele falou, não, vamos descer lá para o valo do serviço e do compromisso. É diferente. Então seguir Jesus dá medo? Porque o caminho de Jesus é serviço e sofrimento. Não é fácil. Porque quanto mais vocês compreenderem, quanto mais vocês estiverem perto dele, quanto mais vocês o amarem, mais vocês irão sofrer por ver o quanto ele não é amado. O quanto esse nosso Deus, que abraça qualquer sofrimento, todo sofrimento humano é abraçado pela compaixão dele. Todo. Hoje eu escutava uma música na igreja, na missa, que falava, aonde sofre o irmão, eu sofro nele? Tem nada que a gente está sofrendo que Deus não está passando junto conosco? Nós é que não estamos vendo, mas ele está ali junto. Entender que seja no momento onde teve uma vitória na minha vida, onde eu descobri, eu estou com uma vida ótima, eu descobri a minha essência, voltei para o meu lado e descobri qual é a razão da minha vida, eu passo momentos difíceis de dor e de sofrimento, mas eu vejo que eu não estou sozinho. E isso é o que vai fazer a diferença na nossa vida, e isso é o que faz o cristão ser diferente. E isso é o que não nos deixa desanimar quando falam, está tudo caindo ao contrário, falam, mas meu pai ainda não caiu, ele não teve a última palavra, então ainda estou de pé. Compreendem? Quando eu falo isso com vocês, eu falo isso baseado em realidade. Não estou falando de sofrimento mais ou menos, não, estou falando de sofrimento para valer. Porque é nessa hora que a gente prova onde, de onde a gente está, aonde você está como cristão, onde está a sua fé. Porque ter fé, quando a vida é boa, mas é muito bom, fácil demais. Eu digo quando parece que a vida está todo ao contrário. Quando a gente está diante de sofrimento, e nós estamos vivendo uma fase no CTI, sofrimento pesado, 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 parece que não vai ter fim. E a gente vê como é que, essa semana parou os pais todos, independente do credo. e fomos todos fazer um clamor a Deus para que aliviasse um pouco, porque estava duro e está duro. Na semana os pais juntaram todos, vamos orar, vamos todos juntos, pedir os milagres que a gente espera, porque está duro de acompanhar aquilo diariamente. e diariamente afirmar que no meio daquilo tudo, Deus está. Mesmo que eu não compreenda nada, eu falo, apesar de eu não entender o caminho, não entender a dor, não entender esse sofrimento da criança, eu falo, mas o Senhor pode transformar todas as coisas. Enquanto está vivo, como disse uma avó para mim ontem, doutora Filó, enquanto tem fôlego, falo, enquanto tem fôlego, nós estamos lutando, e o Senhor está junto de nós. Isso nos dá uma tranquilidade, uma paz, para você poder passar qualquer coisa na sua vida. Mas qualquer coisa para a gente passar, seja alegria ou sofrimento, é tentar enraizar na palavra, na frase que transforma a nossa vida. Tu és meu filho. Detalhe amado. Não filho mais ou menos, amado. E saber que Deus tem voltado toda a ternura, todo o cuidado, Ele tem toda uma tensão voltada para cada um de nós. Aquilo que eu falei semana passada, Deus nos ama 24 horas, Ele pensa em nós 24 horas. Quem é que pensa em você todo minuto do seu dia? Ele. Ele pensa em mim. Então, pensar nisso é muito interessante, porque vocês imaginam, todos nós que estamos aqui somos diferentes, de raças diferentes, de lugares diferentes. O que une essa comunidade, faz uma comunidade de fé? O que nos une? Uma coisa só. O chamado que Ele fez a cada um de nós. Porque é tão lindo, que se vocês olharem Gênesis, Deus quando criou o mundo, Ele criou as coisas no plural. As aves, os pássaros, Ele criou um tanto de coisa no plural. Osas. O ser humano, Ele criou no singular. O homem. Porque cada um de nós é único. Cada um de nós foi criado unicamente. Cada um de nós tem um nome, e cada um de nós tem uma promessa de eternidade. Cada um de nós. Cada um de nós é especial para o Pai. Cada um. Se não, não estaria aqui, não. Então, Ele nos criou. E por que nós estamos aqui? Porque Ele juntou esse povo, e formou uma comunidade, que é a comunidade do povo novo, que Deus está modelando. Porque Ele está nos tirando do Egito, das falsas ilusões, e está nos conduzindo para uma terra prometida. É Deus que está nos libertando de tanta escravidão. Ele que está nos libertando de tanto sofrimento, e falando, eu posso mudar a vida de vocês. Então, nós estamos aqui reunidos por causa de um único chamado. Ele chamou cada um. Por isso estamos aqui. E se a gente pensar bem, houve um momento que você teve um encontro com o Senhor. O que é que transforma a nossa vida? É um encontro com Ele. E às vezes a nossa fé está meio mais ou menos, porque nós esquecemos daquele momento, daquela emoção, daquele encontro que te transformou, que você se sentiu chamado. E por isso está aqui hoje. Um dia Ele te chamou. E é claro que às vezes a gente tem que ter a coragem de dizer a Ele, Jesus, às vezes eu tento te seguir, eu te obedecer, às vezes eu obedeço o que o mundo fala. Então eu fico meio lá, meio cá, mas a gente confessa e fala com Ele, me ajuda que eu quero te seguir, porque Ele nos perdoa, porque Deus é muito bom. Mas como é que eu dou conta, Filó, de caminhar com Ele e permanecer para poder ouvir isso? É a questão do permanecer em Deus. É na obediência. Porque eu tenho que escutar o que Ele fala e obedecê-lo. Se Ele falou isso, é isso. Se Ele falou pela palavra, reconhecer esse Deus que nos alimenta pela palavra. Mas para isso é que a gente tem que ter uma graça de Deus que se chama vigilância. Então a gente tem que vigiar tudo que chega em nós, os pensamentos, os sentimentos. e tudo pôr a prova em Deus. Falar, Senhor, essa atitude, esse sentimento que está chegando no meu coração, isso que eu vou fazer, me conduz para mais perto do Senhor ou me afasta? Assim nós sabemos. Se vamos conduzindo junto com as coisas, se estamos procedendo como filho ou não. Porque muitas vezes nós fugimos de Deus. Jonas fugiu de Deus. Quando a gente escutar a parábola do samaritano, o sacerdote escutou, fugiu. O levita escutou, fugiu de Deus. Porque às vezes é difícil. Quando ele fala, olha lá o caído, vai lá acudir, você fala, depois eu estou atrasado, porque eu tenho que bater ponto, depois eu vou. Fugiu de Deus. E assim nós vamos fugindo dele, a gente vai dando um jeitinho daqui, um jeitinho dali. O sacerdote falou, vou estar atrasado para mim. Se o levita falou, se eu acudir, amanhã eu vou ter que ir lá no juiz avisar que eu achei um homem caído do chão, vai mudar o trabalho, vai mudar a minha rotina. Não somos assim? Jonas falou, vai lá Jonas. Ele falou, vou nada. Esse povo vai me matar, vou fugir, vou pegar um navio e pôr o lado contrário. Ele falou, vem cá Jonas, eu preciso de você aqui. A gente tenta fugir de Deus porque tem medo dele. Por que temos medo? Porque não conhecemos essa doçura que é nosso pai. Porque independente do que eu tiver que passar, é isso que me dá coragem. De afirmar isso para vocês. Deus não nos abandona. Deus sempre está conosco. Deus sempre dá uma saída de onde a gente não enxerga. Aquilo, Deus, ele tem a forma de falar, eu cuido de todas as coisas. Olha o que a gente passa perto, quinta-feira passada lá no CTI, a gente passou tanto aperto, o CTI estava tão cheio. Não tinha possibilidade, tinha uma criança que entrou na enfermaria sem essa respiratória. Ela tinha que entrar. Aí eu parei e rezei e falei, Jesus, presta atenção, é uma coisa que eu vou te falar. Quem eu tiro, desligo o remédio, que vai dar conta e vai sair de alta, que eu tenho que trazer o outro a morrer lá fora? Quem sabe quem vai dar certo? Só o senhor. Os residentes nem respiravam. Eu falei, o senhor me ilumina porque eu tenho que escolher alguém para sair de alta, que não pode complicar lá fora, que eu não tenho mais como colocar. Eles estão ventilando o menino na mão lá fora para eu não morrer. E eu tenho que trazer esse menino aqui para dentro. Então eu vou olhar um por um e o senhor fala comigo qual que eu tiro daqui, que eu tenho que tirar. Eu divirto que a minha vida é uma aventura, porque é uma aventura. Isso é uma aventura, porque eu tenho que bancar. E aí, examinei a menina que estava operada do coração. Cirurgia grave, mas a menina estava bem, estava estubada. Eu falei com a residente, examina junto comigo, examinou. Falei, agora eu desligo o remédio. Hein? Desligando eu desligo. Estou desligando. O remédio, qual que é a minha vida desse remédio? Não sei, vai estudar, mas é um minuto. Depois de um minuto o remédio não está mais na veia, não. Agora vou te dar 15 minutos, nós vamos examinar de novo e a alta é dela. O que é alta? Mas não tem jeito. Não, tem jeito. O que é isso? Não estou tomando uma decisão sozinha. Estou bem acompanhada. Mas é assim que a gente vive aqui, é no sufoco. E foi mesmo. Deu uma alta, ficou ótimo. Claro que Jesus não ia me orientar alguma coisa errada. Claro que não. Aí trouxe o outro, falei, é assim que funciona. Aí esse residente disse o seguinte, nós estamos até agora sem respirar. Falei, vai treinando, porque como eu já estou há muitos anos aqui dentro, a gente tem alguém que divide essa loucura da manhã, divide a loucura da manhã, fala, corre aqui, tira ali, salve no final das contas, porque ele está junto. É isso que eu quero que vocês entendam, que é ter uma vida transfigurada, é a vida na certeza de que eu não caminho só. Mesmo que seja essa rotina, dentro do hospital, sim, lá dentro, nos ajudando na dor, porque eu sei que ele está abraçando cada miséria ali. Eu tenho certeza que aonde é que esses meninos gemem de dor. E hoje eu falava comigo, obrigado, tia Filó, por aliviar a minha dor, eu comecei a chorar, dei as costas por ele, falava, se eu pude tirar um espinho seu, obrigado. Mas não é fácil ver isso. Então, entender que na nossa vida ela tem um propósito, e que ao mesmo tempo que sábado foi uma loucura, de manhã, que eu tive, foi um dia pesado, que por fim de tarde já estava de joelho em oração, e clamando pelas crianças do CTI, e Deus ouviu, ao mesmo tempo de manhã onde eu vivia o jet semen, e o sofrimento louco acudia nas famílias, eu tinha notícia maravilhosa, eu tinha que ir para outra família e falava, sumiu a endocardite, a criança vai sair de alta, assim, de uma alegria, assim, ao mesmo tempo chora de cá e ri de cá, e falava, é isso Senhor, né? Coexiste as duas coisas na nossa vida, a gente vive a certeza que o Senhor caminha conosco na alegria e na dor, porque somos filhos e nada passa despercebido a Deus, nada. Então, Deus quer nos libertar de tanta ilusão que nos tira do centro que é Ele. Nós estamos aqui para poder ter olhos e poder viver mesmo em harmonia com Ele que é o nosso Pai. Nós vamos descobrir, né, que quando a gente entende que Deus permite, que no nosso tempo coexistas, jet semen e tabor, é porque Ele também transformou o nosso tempo e hoje nós que vivemos entre Jesus que veio e Jesus que vai voltar, esse tempo que nós estamos vivendo, a gente vive esse tempo na alegria, no tempo, na paciência, na espera. Eu sei que é alegria porque eu sei exatamente quem vai chegar, que espetáculo vai ser quando Ele chegar, eu fico alucinada para Ele voltar, eu estou a dia. Fala, que espetáculo será esse retorno seu, saber que isso é real, que esse nosso Deus, como diz o Papa, esses dias eu estava lendo algo dele e dizia, é tão maravilhoso o que Deus tem para nós, esse encontro com esse Deus e conviver com esse Deus verdadeiro e vivo é algo tão maravilhoso que a gente prefere não acreditar. Mas é maravilhoso saber que eu posso contar com Ele naquele momento e falar, Jesus, quem eu tiro? Jesus me ilumina, que me mostra, o que você está enxergando quando eu vejo? Tudo, não é claro. Mas assim, me faz ver o que eu preciso ver nesse momento, eu tenho que tomar uma decisão, meu chefe não estava aí, a decisão era minha, eu tinha que tomar uma decisão, quem que eu tiro? Me ajuda. Não posso errar, porque senão eu mato dois, então eu tenho que salvar um, tenho que salvar o outro também, não posso errar. E ver como é que Ele conduz. Então, a gente precisa entender que quando Ele transforma tudo isso, da mesma forma que Ele permite o Getsemane e o Tabor, que Ele faz a gente esperar com paciência a vinda dEle, porque será maravilhosa, Ele faz nos entender que somos irmãos e caminhamos juntos e que um vai apoiando o outro, um cai e o outro ajuda a levantar, o outro fala, coragem, nós estamos juntos e caminhamos porque cremos no chamado que ouvimos. Você é meu filho. Então, porque cremos, caminhamos, mas a gente não fixa os olhos uns nos outros. Em quem olhamos? para o Senhor. Nós não podemos retirar os olhos dEle. Não olhe para o irmão, olhe para o Cudi. Mas não é o irmão o meu centro. O meu centro é Jesus. É dEle que não podemos nos perder. Nunca duvide no seu coração. Seja o que você estiver passando, não duvide no seu coração. Deus não está deixando de ver. Deus está ouvindo e Ele fará. Essa certeza eu tenho como a coisa mais absoluta da minha vida que eu digo, eu vejo isso todos os dias. Todos. O menino que eu vi sábado de manhã, madrugada, que a nossa colega passou lá na sexta-feira ficando com uma criança que quase morreu e que é um dos nossos xodós, está lá três meses e que ela passou uma noite alucinada de trabalho, de manhã a família estava toda, a gente conversou muito com a família, e que eu rezei muito, muito, rezamos muito, mas muito. E você visse esse mesmo menino no domingo pela manhã, a família falou comigo, doutora Filoma, não parece que aconteceu um milagre? Falei, não parece, aconteceu. O que Deus fez de sábado para domingo, nem nós, com tudo que a medicina tem, teríamos conseguido o resultado que conseguimos. Não foi normal o que Ele fez nesse final de semana, o que a gente pôde presenciar como é que é a glória de Deus, como é que Deus age. Eu falo com Ele, me emociona, Senhor, a nossa prece, tão humilde, tão simples, no meio desse tumulto do trabalho, para todo mundo, fala, nos escute, tenha misericórdia, e Ele derrama misericórdia, porque é Pai, e somos todos seus filhos amados. Guarde isso para que você viver na sua vida, guarde isso, porque da mesma forma como a palavra Pai é aquela que te sustenta, essa palavra, você é meu filho e a resposta dele, é certeza que nós podemos caminhar e que em nada, não tem nada que nos separa do amor dele, nada, não tem dor, não tem fome, não tem espada, não tem tribulação, nem a morte me separa desse Pai que me ama incondicionalmente, incondicionalmente. isso é para a gente poder meditar esse segundo domingo que a gente está vivendo a quaresma, essa quaresma tem que trazer mudança dentro de nós, nós temos que nos comportar como filho amado, entender que somos filhos amados, para que a gente possa mudar a nossa vida, para que a gente saia do chão, para que a gente tenha coragem de se levantar, para que a gente tenha coragem de confiar, coragem de se entregar a Ele, dizer, eu sou seu filho, eu sou sua filha, que o Senhor possa fazer na minha vida aquilo que um dia seu sonhou. Sem medo, sem medo, porque Ele é a única pessoa que a gente pode confiar profundamente. Nós podemos assinar um papel em branco e entender que se aquilo que você está vivendo não te conduz a Ele, se está te trazendo mais tristeza do que alegria, isso está errado. Como eu falava com uma residente esse domingo, teve de tudo no CTI, em uma residente chorando, chorando, quase um relacionamento, eu dizia, minha filha, o dia que vocês aprenderem e conhecerem o amor de Deus, vocês verão qual medida a gente é amada. Então, avalia, coloca seu relacionamento diante do Senhor sem medo e pergunta para Ele, esse relacionamento te pertence? Te pertence? Se é um relacionamento para você mais sofrer do que ficar feliz com essa vida pesada que a gente já leva, então, muito obrigado. Mas, ter coragem, ter coragem de colocar esse relacionamento diante do Senhor e falar, tome a conduta que o Senhor está vendo que eu não tenho coragem, mas a gente precisa confiar nele, senão a gente fala, não, mas assim, ele é tão lindo, tem uma covinha, apaixonante, mas quem sabe ele vai melhorar, ele vai mudar um dia. Eu falo, aproveita enquanto só namoro, porque depois que casa a situação, você é médica, trabalhando sábado e domingo, não é fácil para o marido ficar em casa, não é fácil, é uma tarefa dura, mas pense, mas converse com um só, que só quer o seu bem. Nós aqui, esse bando de mulheres, você tem que dar um palpite, mas tem um que não vai dar palpite, ele sabe a verdade. Peça a ele, peça a ele. Hoje uma outra falou comigo, eu terminei meu namoro, não dormi, porque o moço não deixou dormir, tanto que me ligou. Falei, de vez em quando, a gente pode fazer off no telefone, desligar, não é assim? Tem oportuno muito, desliga, esse moço está certo, ah, filó, não sei se ele é bipolar, reza mesmo, converse com Jesus. Faz Jesus, é ou não é? Minha filha, vocês tem que entender, vocês ficam sofrendo demais, desnecessário. Vocês ainda não sabem, acho que eu preguei hoje a manhã inteira, vocês não sabem o que é ser amado, ser um filho amado, cuidado, gente, peça orientação, de tudo, deixa ele participar de tudo, porque ele é o único, verdadeiramente que te ama, sem nenhum interesse, a não ser de te ver feliz. Então vamos fechar os nossos olhos. vamos agradecer a Jesus porque ele nos ama. Vamos deixar o amor de Deus fazer caminho dentro de nós. Vamos entender que ele fala que nós somos preciosos aos olhos dele. Vamos entender isso? Vamos entender que às vezes nós estamos vivendo dias tão difíceis na nossa vida. Mas mesmo que o nosso coração esteja vivendo momentos tão duros, nunca se esqueça que nós temos uma garantia que é a fidelidade de Deus conosco, que ele nos criou, ele nos formou, ele nos chama pelo nome e fala, eu estou contigo. Que nessa noite você possa sentir, se você estiver no chão, que você se sinta levantado. Que se você hoje estiver com uma dor na alma, que você se sinta consolado. vamos agradecer a presença dele que transforma a nossa vida, que nos transfigura, que alarga o nosso olhar. Vamos aceitar a missão dele de sermos testemunhas do bem e do amor que ele carrega para cada um de nós. Doutora Fila, hoje nos fala da transfiguração. Na transfiguração, a voz do Pai desce e fala, este é meu filho amado, escutaio. Que hoje o céu se abre agora sobre você e uma voz do céu vem e fala, este é meu filho amado. Você se reconhece como filho, como filho amado de Deus? Então a nossa oração hoje é para que o seu coração se abra e que você possa se reconhecer como filho, filha, amado, amada, escolhido do Pai. Que ele te chama e que ele fala, este é meu filho amado, esta é minha filha amada. Vamos rezar? Senhor, hoje nós queremos te agradecer porque somos filhos e filhas, porque o Senhor nos adotou como filhos e filhas. E tantas vezes, Senhor, a gente esquece e a gente não se reconhece filho, não nos reconhecemos dignos de ser ser chamados de filhos. Mas hoje, Senhor, que o Senhor derrame teu espírito, o seu bálsamo de cura no nosso coração. E cure, cura toda vez que eu não me sentir digno e digna de ser chamado teu filho e tua filha e que possa restaurar essa identidade de filho, essa identidade filial que temos com o Senhor. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!